Ah, o bicho voltou, pois eu vou procurar pra baixo pra comprar, aí eu jogo aí, na sequência quem sabe, já que tá acabando esse, eu volto pra baixo com as peças solicitadas assim, excelente trabalho, descansar, câmbio, desligo Caramba, tomei tiro de 12 contra a grama Nossa Caramba, morri Caramba Caramba, dei uma giradinha, uma puladinha Caramba, morri Me enfrente, covarde Só mais 6 falhas e o jogo acaba, sério, mais 3 chefes que tem nessa fase de spoiler, cara tem 3 chefes seguidos? Eu imaginei, porque já peguei a medalhadora então Fica de olho Tá luma de rastrificação Tenta here Tchau, tchau. Aguarda. Caiu. Não, só um. Não, não é estafado. Não dei tempo, não dei tempo. O chefão veio, mas não... Tomei conhecimento desse chefão. Tu pegou os jogos do Batman lá? De graça? Aqui tão? Tchau, tchau. Não chegasse tão longe. Tinha uma mão eliminada pessoalmente se você conseguiria chegar vivo até aqui. Parece simpática dizer isso que é internet. Esperava algo mais high-tech. Através de um monte de canos. Vamos achar essa Ophelia, enfim, nessa história eu vejo por todas. Vamos lá, Ophelia. Cheguei na internet. Chegou a pegar lá no Epic Games, tem seis jogos do Batman de graça. Que bagunça de lugar. Que bagunça de lugar. Chegou a pegar lá no fragiço. Esco, hein! O que a erra ele tem alguma coisa? Ele está tendo hoje aqui atrás! E aí A gente tinha lindos Ah não, esse aqui é o plano. E aí o controle está desligando. Ah, mas logo, logo compra outro, né? Daqui a pouco... Ai, 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 estou meio doden. Nossa, quase caí. Ai. Vamos lá. Caralho, que explosão gigantesca. Caralho. Ah, não. Caralho. Deve ser mortal. Ah, mas... Quantos anos tem? Fudeu. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho. Tô precisado. Caralho. Dois. Dois. Ah. Caralho, eu vi isso ai Uhum, tô pegando já Caralho Caralho, quase morri É, tem o jogo do John Wick também, eu quero ver se eu jogo pra ver como é que é Vou pegar, é dia 3 de outubro, parece que, sabe Obrigado Obrigado. Pode comer. Voltei. Ah, morri. Cai no buraco. 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 O que é isso? Caralho, agora ela segue Caralho, ali vai ser foda, hein Acabou, uh Ah, o McDonald's contrata com essa idade Restaurante, geralmente Menor aprendiz Menor aprendiz de loja Tu é de qual estado? Qual estado que tu é, do Brasil? Tu é da onde? Minha noite Meu amigo Pedro, my friend Pedro Ótimo, você está avançando, acho que está mais perto Caralho, você quer atravessar aquela porra Noi Embaixo Caralho, eu bati e voltei só para não tomar o dano Total e tomei o dano pior Nossa, vai ser muito letal Tchau 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 O cara, espera o lado dele. Olha que desculpa. o meu amigo mais velho tem 42 eu tenho 34 caramba eu morri caramba eu morri o meu amigo mais velho 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 hoje em dia a comunidade tudo unida né todo mundo se conhece rapidinho as amizades o meu amigo mais velho o meu amigo mais velho caralho solta caralho é pra soltar o bagulho e aí 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 O que é que está acontecendo? Ah, estava descendo. Caralho, subiu demais Caralho, subiu demais Caralho, subiu demais Minha arma tem uma bala com o seu nome. Vem. Pau. Nossa. Pau. Não, daí cagou. Caral. Pau. Aqui ele. Nossa, quase que eu morri Essa parte chata com esses raios amarelos aqui Fase concluída Rank C de caca Rank C de caca Mas são legais as fases É complicadinho de passar Porra amarela é chato pra caralho Vamos ver se é bom mesmo Pronto 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 Nossa Tem que gravar o caminho Porque eu não vou lembrar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, gira caralho. Eu tô segurando só pra eles abaixarem. Tá girando, cara. Olha isso. Essa é chata. Olha isso. Não gira, filho da puta. Olha isso. Girou em cima do bagunça. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu nem apentei pra ele fazer nada. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha. 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 Esse aqui é o Slazer Fight Ah, tocou. 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 Caralho, isso aqui é foda? Ah, tocou. Ah, tocou. Ah, tocou. Ah, tocou. Ah. Ah, tocou. Ah, tocou. Ah, tocou. Ah, tocou. Eu não quero que ele desça, só que ele balança! Não quero que ele desça, filha da puta! É só para balançar! Caralho, balança só! Não quero que ele desça! Por que está descendo? Só que ele balança! Ela desce! Ele desce sozinho, filha da puta! Ele desce! 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 Caralho! Essa foi difícil! É bem mais divertido! Mães estão ao férias e começaram a censurá-la! Eu tinha excelentes playlists de vídeos de gatinhos! Mas de tirar meus vídeos do ar, não ligando conteúdo inapropriado! O cara deve gostar mais de cachorro! O cara deve gostar mais de cachorro! E aí É o sniper. Caralho. Cara! Filho da mãe! Palhaço! 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 Deu mal Caralho Matei um, faltou três Não é pior bom, não é tão bom É o meu, é piranormal É o meu, é piranormal É o meu 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 Ferra Tau É o meu Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caralho, foda essa roladinha, meu Deus, que roladinha horrível. Tchau. Caralho, já tenho mais insan. Caralho, tá saindo da linha de tiro. Caralho. Caralho, que maluco. Fase concluída. Cê de... Cê de... Cê de... Combalino. Combalido. Combalido, acho que é. Caralho, não acaba mais? Isso é fácil. Meu amigo Pedro. Vai, Pedro. Cadê o Pedro? Não, não. Estou de volta. Iniciaram o roteador. Caralho. É. Tem... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Caralho, mas onde está essa porra de defesa? Não estou achando a defesa. Espera aí. Não pode ser. É você? É você quem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tá foda essa parte, hein? Chegou a fase boa, pô, fiz pra caralho. 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 Calma, ti. Caralho. 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 Caralho, que matança que foi agora Realmente, ó, John Wick mesmo Depois de tudo já faz tempo Mas por que? Por que isso? Por que agora? O único que ela está falando Ela está meio a biruta, deve ser um nervosismo Caralho, recarregou todas as minhas armas Agora é a vez dela Agora é a tua Bravíssimo Realmente, soco, chute, porrada, ficou telado Perna voando para o braço É, vai ter o jogo de John Wick lançado dia 3 de setembro É John Wick Vex Se não me engano Enfim, você conseguiu A mente voltou para casa Não pense que essa máscara me engana Sei que você é, maninho Faz tempo, eu não tinha certeza se você era No início Sei que depois do incidente, tudo virou de pernas para o ar E por isso, tem as decisões que você tomou O dele é que eu não posso deixar você continuar O Mitch nunca foi um bom pai Mas eu sou grato pelo caminho que ele me fez seguir E o Danny Bingham Ele nunca foi leal a ninguém Mas sempre terá um lugar especial no meu coração Não fez consequência nas ações Acho que eu continuava não ter o DIC Não, tira o Franco não assim? Não é? Não, não! 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 O que é isso? Caralho, trocação branca assim? Caralho, trocação branca assim? Caralho, trocação branca assim? Caralho, trocação branca assim? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?